Alô vocês, estou aqui na Casa Bela e Maremança mais uma vez para desejar feliz, paz e felicidade aos nossos clientes e amigos que em 2016 venham com bastante prosperidade e a Casa Bela e Maremança deseja a vocês todos um Feliz Ano Novo! Um ano cheio de amor, um ano cheio de paz, um ano cheio de muita saúde, um ano cheio de felicidade, um ano cheio de prosperidade. Nós que fazemos parte da Casa Bela e Maremança desejamos a todos vocês um Feliz Ano Novo de muita paz, salve, amor, felicidade, prosperidade e esperança. Feliz Ano Novo!